Bem vindo amigos aqui no canal do ArtGames, salve salve todos! Bom amigos, estou aqui com mais uma parte, só que dessa vez com a parte de vlogs aqui no canal, beleza? O que estou trazendo aqui para vocês é notícias de games e lançamentos, e agora é a vez do lançamento do jogo Assassin's Creed Origem, vai ser lançado, já está marcada a data da pré-venda dele, e a data de lançamento é no dia 27 do 10 agora deste ano, 27 de outubro, certo? Vai ser o lançamento do novo game Assassin's Creed Origem. Bom, então aqui, já está falando aqui algumas coisas do game, que o game ele está, o início dele, certo? Onde tudo começou, aqui fala, por isso que é a parte de Origem, aqui está marcando que vai ser um ambiente misterioso no Egito Antigo, certo? Assassin's Creed Origem é um novo começo, ele vivencia um novo jeito de lutar, enquanto explora grandes pirâmides e tumbas escondidas por todo o Egito Antigo. Aqui está falando também que ele encontra várias histórias memoráveis ao longo de sua jornada, e descubra a origem da Irmandade dos Assassinos. Então é o início mesmo, de onde tudo começou, beleza meus amigos? Então aqui tem, vai ter muita novidade mesmo. Aí vocês vão estar acompanhando aqui, o trailer do novo jogo do Assassin's Creed Origem, para todos vocês que gostem, curtem essa série dos Assassin's Creed. Aqui do lado, nessa parte, já está mostrando uma parte do trailer, que já está em movimento, certo? E já na sequência, eu vou estar mostrando para vocês a gameplay pequena, é um pequeno trecho de mais ou menos 5 minutos, dura mais ou menos o vídeo, 5 minutos. E espero que vocês acompanhem até o final, que é um vídeo curto, certo? Para poder estar acompanhando aí o trailer comentado, é uma gameplay pequena que está mostrando aqui para vocês o trailer do novo game Assassin's Creed, beleza? Então é isso aí meus amigos, espero que vocês gostem, está sendo uma experiência nova aqui para mim, espero estar trazendo mais novidades aqui para vocês. E é isso aí, então fiquem com o novo trailer de Assassin's Creed Origem, acompanhem aqui comigo no canal, beleza? Vamos lá? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tepou, tchau, 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 tchau. This temple resembles a fortress. What has happened? There you are, Medunamon. The next masked one on my list. Now it is my turn to tip the balance of Anubis. Some people understand. We have broken their will. They understand our vision. Better be careful here. I should go drop these trees, but let us stand, Victor. Ah, a fine bow. If the troops see these dead beasts, they will surely reward you. It is too dangerous. It will pass for now. Guide me, Senu. Guide me, Senu. Medunamon. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. I'm sorry. Você vai morrer, Medunamun. Die, você bosta! Vou te matar você por isso! Você vai ver o que é meu! Finalmente! Você vai ver o que é meu!